A oficina de estruturação do projeto de agronegócio de Santo Inês foi realizada no auditório do SEBRAE do município e reuniu representantes das secretarias de agricultura de oito cidades da região. O público-alvo do encontro foram os piscicultores, fruticultores e apicultores da região que são atendidos pelo SEBRAE e agora poderão contar com um projeto que vai trabalhar o desenvolvimento das atividades econômicas na região. Nós estamos com vários grupos produtivos aqui da apicultura, da piscicultura e da fruticultura da regional de Santo Inês e a gente está num processo de construção de um projeto, uma proposta de estruturar ações que venham desenvolver e fortalecer essas cadeias. Então aqui a gente levanta com eles as principais necessidades, as forças e as fraquezas que os grupos enfrentam no dia a dia e também fazem eles observarem as oportunidades e as ameaças que estão lá fora e que possam atrapalhar o desenvolvimento do trabalho. Essa oficina hoje é um primeiro encontro de três que vamos exercitar e realizar aqui em Santo Inês para escutar os produtores rurais. Eles é que de fato sabem quais são os gargalos que passam no dia a dia junto à sua atividade econômica, dentro do seu empreendimento. E aí esse trabalho é configurado para que possamos trabalhar um planejamento, um planejamento esse que venha de fato atender o anseio desses produtores, seja no quesito de capacitação técnica na área da produção, seja também na questão da comercialização do produto e certificação das agroindústrias também que tem aqui na região que atuam na área da apicultura e fruticultura. Após a implantação do projeto, todos os participantes serão acompanhados durante todas as etapas do mesmo. É o que garante a coordenadora do agronegócio do SEBRAE, Larissa Leite. Todo o processo, todo o trabalho do SEBRAE, ele está focado em quatro pilares. Então a gente trabalha a questão da produção, a gente trabalha questões voltadas à gestão do negócio, a gente procura tecnologias e inovação para desenvolver novos produtos ou novos serviços e aí a gente vem para o mercado. Então todo esse processo precisa passar por essa estruturação e a gente precisa levantar do público envolvido essas necessidades. E aí a partir daí a gente acompanha, a gente planeja, é um momento de planejamento. Aí depois de planejado a gente apresenta e faz um pacto, um acordo de responsabilidades, tanto com o público quanto com parceiros. E aí a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessas ações em campo. E todo ano a gente tem um processo de avaliação para saber se eles evoluíram e se o desempenho deles melhorou em campo. Alguns secretários de agricultura dos municípios participantes falaram dos benefícios que essa oficina deve trazer aos produtores locais. O SEBRAE já é um parceiro de mão cheia de todos os municípios da região e em particular do nosso município, o município de Arari, aqui na Baixada. E essa forma de trabalhar do SEBRAE é uma forma que, ao mesmo tempo que organiza o trabalho, ela nos dá mais conhecimento para que nós apliquemos essa mesma fórmula no nosso dia a dia, lá em nosso planejamento, em nossa execução da própria secretaria. É um evento muito importante, vem a contribuir no conhecimento dos agricultores, que hoje nós sabemos, sem esse conhecimento, sem acompanhar a tecnologia, é muito difícil nós chegarmos a alcançar nossos objetivos. Um evento desse é muito importante porque ele vem fortalecer, esse evento fortalece especificamente três cadeias produtivas, a piscicultura, criação de peixe, produção de mel e fruticultura. E assim, eu foco mais aqui no nosso município a questão da fruticultura e da piscicultura, que é onde a gente é mais forte. A gente ainda está engatinhando com a relação à produção de mel. Mas, cada formação que a gente participa e que a gente convida os produtores para vim participar, é um aprendizado para eles, né? E isso vai fazer com que eles melhorem na sua produção, lá dentro da sua área de trabalho. E o SEBRAE é um grande parceiro da Secretaria de Agricultura e a gente sempre agradece o convite que a gente nos faz, porque assim, eles já são parceiros, não só da Secretaria de Agricultura, mas dos produtores do município.